Fluxos em bares e restaurantes. Você já ouviu falar disso e sabe como os fluxos podem melhorar a eficiência do seu negócio? Se você não tem nem ideia do que eu tô falando, então me acompanhe mais esse vídeo da Pix Treinamentos, que você vai descobrir como é que os fluxos podem transformar a eficiência aí do seu negócio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Treinamentos. Meu nome é Pedro Ramos e hoje vou responder para você como é que os fluxos melhoram a eficiência do seu negócio. Os fluxos de colaboradores e os fluxos dos alimentos. Mas antes de ir para o nosso vídeo, vou pedir para você aí, deixa um like no nosso vídeo se você gostar, é claro, do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Eu sei que mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos vídeos novos aqui. E claro, no primeiro link da descrição tem aí o nosso link para a nossa plataforma de cursos online, onde você vai encontrar uma série de cursos que vão ajudar você a melhorar ainda mais a gestão aí do seu estabelecimento. Recado dos dados, vamos para o nosso vídeo falar aí sobre fluxo. E o que é esse tal de fluxo? Para que serve isso? Basicamente, então, fluxo é o caminho que os alimentos e os colaboradores, os seus funcionários, fazem quando estão trabalhando. Os movimentos que eles fazem dentro do seu restaurante. E eu já vou dar até uma dica aqui. Se você quer entender um pouquinho mais, não vou nem dizer entender um pouquinho mais, mas perceber como o fluxo é importante para o dia a dia de um restaurante, para a eficiência de um negócio, assista ao filme Fome de Poder, que conta um pouquinho da história do McDonald's, do surgimento do McDonald's, onde os dois irmãos que fundaram o McDonald's justamente criam lá o movimento, o fluxo que eles vão fazer, que os funcionários vão fazer para que eles consigam efetivamente entregar um Big Mac o mais rápido possível. Ali você vai conseguir ver na prática como é que se desenvolve o fluxo de um negócio. E na maioria dos bares e restaurantes, na maioria não, em todos eles, o fluxo tem a mesma importância. Em tornar o negócio mais eficiente, tornar o movimento dos colaboradores mais eficientes. E quando a gente fala em fluxo, a gente vai falar sempre em privilegiar o fluxo dos alimentos. Ou seja, procurar fazer com que os alimentos circulem de uma estação para outra dentro do restaurante e que os colaboradores fiquem o mais parado possível. Ou seja, os alimentos vão passando de uma estação para outra. Então eu manipulo a minha batata e passo a minha batata para um outro colaborador que vai cozinhar a batata. Esse outro colaborador que cozinhou a batata prepara a maionese e passa para um outro colaborador que vai montar essa maionese e servir no buffet, por exemplo. E muitas vezes você pode até se perguntar Nossa, mas dessa forma eu vou precisar ter muito mais colaborador do que eu tenho hoje em dia. Eu vou precisar ter muito mais funcionário do que eu tenho hoje em dia. E a resposta é não. Então com os próprios colaboradores que você tem aí, você consegue reorganizar o fluxo dando tarefas e funções para cada um desses colaboradores sem ter que contratar nenhuma bagulha a mais, sem ter que contratar nenhum funcionário a mais. É muito simples até certo ponto. Claro que você precisa primeiro estudar os seus pratos, entender exatamente onde é que os alimentos estão passando ou vão ser manipulados ao longo do processo produtivo. E se for necessário, claro, fazer uma readequação dos móveis aí dentro do seu restaurante. É por isso que eu prefiro sempre trabalhar com móveis de inox e não com móveis de alvenaria. Justamente porque o inox ele é modular, ele me possibilita reorganizar o fluxo do meu negócio com muito mais facilidade do que se eu colocar ali um móvel de alvenaria, né? Que está construído, que eu tenho que, se quiser modificar o fluxo, quebrar e fazer novamente. Então os móveis de inox ajudam muito a otimizar a reorganização do fluxo do seu negócio. Então procure organizar esse fluxo justamente de uma forma que privilegie o pré-preparo dos alimentos, depois a cocção, a manipulação durante a cocção dos alimentos, a montagem e a entrega desses pratos para o salão, para que eles sejam servidos, sejam diretamente para os clientes, no caso de restaurantes à la carte, ou indo para o buffet, no caso de restaurantes self-service. Então eu privilegie o fluxo, né? Então lá na minha entrada da cozinha eu vou ter toda a parte de manipulação próximo à entrada, não a entrada que dá saída, né? A entrada que dá saída, ficou meio estranho isso, né? Mas não a entrada que vai para o salão, né? A que vem do salão, mas sim aquela entrada que dá para os fundos do restaurante, que dá para os bastidores do restaurante e que normalmente está até mais próximo ali da área de estoque. Então o alimento ali entra por aquela porta, é já manipulado ali na entrada e depois continua o seu processo produtivo. É por isso que a gente também costuma hoje em dia construir cozinhas onde a linha de coxão, fogão, fritadeira, chapa, broiler, forno, fica no centro da cozinha. E assim eu consigo fazer com que os alimentos circulem em volta do fogão e sejam trabalhados em volta do fogão. Isso faz com que, na verdade, os meus colaboradores se movimentem menos e os alimentos é que passem de uma estação para outra. Se no seu restaurante o seu colaborador, o seu funcionário, pica batata, cozinha batata, prepara maionese e solta maionese, é porque alguma coisa está errada aí, né? Os seus colaboradores estão tendo funções erradas dentro do seu processo. Normalmente você consegue, sim, ter um colaborador manipulando alimentos, né? Higienizando, manipulando alimentos, outros cozinhando e outros ali na montagem ou mesmo quem está cozinhando, fazendo a montagem, vai depender, claro, aí da organização da sua cozinha. Os fluxos, então, vão fazer com que o seu negócio, né? A produção dos pratos na sua cozinha seja mais ágil. Consequentemente, vai fazer com que os seus garçons vendam mais, entreguem mais pratos e tudo isso, no fim das contas, vai fazer com que o seu restaurante fature mais. É claro que para que isso aconteça, como eu falei, talvez você precise fazer uma readequação na sua cozinha. Eventualmente, é preciso, muitas vezes, fazer algum tipo de investimento em equipamento e tudo mais. Porque, claro, equipamento de qualidade, equipamento mais moderno, tecnológico, vai também ajudar com que esse fluxo seja otimizado. É isso aí, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui da Pix Treinamentos. É um assunto bastante até diferente. Poucos consultores ou poucos profissionais do meio se atentam tanto a essa questão do fluxo, mas o fato é que pensar no fluxo já é algo muito antigo. Auguste Scoffier e Marie Antoine Carême, dois grandes chefes de cozinha franceses, já há mais de 200 anos pensaram nisso e deixaram para nós, como legado, as brigadas de cozinha. Que nada mais é do que justamente a divisão da cozinha em áreas, privilegiando o movimento dos alimentos e não das pessoas. Onde cada colaborador fica na sua estação, trabalha na sua estação e passa o alimento para a próxima estação de preparo. Muito obrigado, então, aí, por você assistir esse vídeo até o fim. Deixe o seu like, se inscreva no canal, conheça a nossa plataforma de cursos online, já dê esses recados lá no começo do nosso vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto